Caraca ali, entra nele e senta. Não, Abby. Tá tudo bem, Edu, a volta e ajuda você. Não, Abby, eu não quero. Como assim não? A gente vai cair. Vai, eu tô com medo. Obedece. Tá bem, eu vou entrar. Vai lá, Edu. Faça isso por mim, por favor. Tá. Ana, por favor, eu não vou me mexer até você estar salva. Ai, meu Deus! Ana! Ana, por favor! Ana, tá me ouvindo? Ana! Mãe! 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 O que aconteceu? Cadê a Ana? Ana! Ana! Responde! Ana! Tá vendo ela? Ana! Ai, meu Deus. Tá me ouvindo? Filha, papai! Mamãe, eu tô tirando ela! Papai, eu tô tirando ela! Ana! Pai, eu tô tirando ela! Ah, não. Próximo! Pode trazer uma corda! Estão fazendo! O nome dela é Anabel, mas a gente chama Tiana. Não tem como a gente cortar a árvore. É muito oca. Vai dissabar em cima da menina. Ela se chama Anabel tem 10 anos. Precisamos de um guindaste. Frank, tá vendo ela? Ana? Ana, vai ficar tudo bem. A gente vai tirar você daí, tá bem? Chefe, a vítima não responde. Vamos tentar descer no ônibus. Tá bom, precisa descer lá. Faz três horas que a Annabelle Bean, de dez anos, caiu de cabeça do equivalente a três andares num buraco de uma árvore gigante. A viatória com os paramédicos chegou. A vítima não dá sinais de vida. Vamos tentar ressuscitar. Câmbio. Entendido, nós gostamos de novo chegar. A vítima não disseram hoje uma idade. A vítima não é de resgate. Com quem falei, a árvore deve ter uns cem anos de idade e parece que a raiz é a vítima própria. Aqui o meu de resgate. O resgate está pronto. Aguardamos. Ela ainda não reage, mas não podemos afirmar nada. Por favor, avise o hospital de Fort Worth que as lesões a deixaram em forma. Vamos tentar ressuscitá-la. A restauradora, ninguém sabe a gravidade dos ferimentos de Ana e nem se ela está viva. Ela não respondeu a nenhum chamado de seu próprio nome. Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Minha filha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deus, meu Deus. Pai nosso que estás nasceu, santificado seja o vosso nome. Amém. 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 Uma, uma, um, 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 um... family, sorry! Cuidado, bezco... Filha... você falou com Deus? Falei, mas... mas foi diferente. Era como... como se a gente pudesse conversar, mas... Sem dizer nenhuma palavra. Entende? Aí, eu disse que queria ficar, mas ele me disse que eu precisava voltar. Ele me disse que quando eu voltasse, eu estaria curada. Então, eu perguntei se ele tinha certeza absoluta, porque... Eu não queria voltar se não tivesse certeza. Você contou isso pra alguém? Não, ainda não. É que eu tô preocupada com o que podem dizer pra você. Tudo bem, mãe. Nem todos vão acreditar. Sem problema. Vão entender quando for a hora deles. Tem razão. A gente entende quando é a nossa hora. A gente entrar no pé dos olhos. A paz está bem. Não é nada. A partículas de ver. A gente entrar. À gente entrar no pé. A gente esse eu ERisso. Se sits no pé. Se eu quiser. Antes não. É jogar.